Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a demonstração das duas novas revistas Jogo Véio. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao Wade, que é quem eu tenho mais contato lá na revista Jogo Véio, mas também parabenizar todos os profissionais envolvidos, redator, diagramador, enfim, o pessoal que trabalha na parte comercial. É um grande trabalho, sem dúvida nenhuma, fazer revistas impressas em 2021. Vale ressaltar que na descrição do vídeo, é claro, eu coloquei o contato da Jogo Véio. Vocês encontram todas as informações, como comprar a revista, como apoiar a revista também é sempre importante, então eu deixei todos os contatos aí na descrição, beleza? E como vocês podem ver, são duas revistas aqui, a número 10 de janeiro de 2021, especial Donkey Kong, um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. E aqui também, revista exclusiva para os apoiadores, focada em jogos baseados em desenhos animados, cara, que legal, estou super curioso para ver essa revista aqui. Mas, bora lá começar, né, com a revista especial sobre Donkey Kong. Deixa eu só tirar o plastiquinho, e vem até um marcador de texto aqui, né, de página no caso, né. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar com paciência. O problema é a câmera na frente, mas tudo bem. Qualquer coisa, se for necessário, eu faço uma edição no vídeo para facilitar, para deixar um pouco mais dinâmico também. Mas bora lá, que eu acho que deu certo. Ó, marcador de página também, legal, né? Jogo Véio. E aqui tem uma propaganda da Jogo Véio também, né, com podcast, esse tipo de coisa que vocês encontram também na descrição do vídeo. Bom, aqui nós temos um pequeno pôster, é isso? Olha, que legal, cara, todas as fases do Donkey Kong, né, do primeiro jogo da série, ó. Mundo 1, mundo 2, 3, e aqui são os chefões, né, os desenhos dos chefões e tal. Que sensacional, cara. Gostei da ideia, hein, bacana mesmo. E desse lado nós temos uma homenagem a quem é o Donkey Kong, né. Deixa eu tentar mostrar aí de uma maneira mais didática para vocês. Mas ó, legal, né, contando um pouquinho da história do personagem. Bacana, gostei mesmo. Deixar aqui na parte superior e bora lá mostrar a revista para vocês. Olha só. A capa é legal, né? Deixa eu só aproximar a capa aqui. Capa bem desenhada, né, bem diagramada também. A revista tem esse detalhe interessante, né, eu acho ela muito bem diagramada. Vamos aqui, editorial. É claro que eu não vou conseguir ler a revista aqui para vocês, até porque é sacanagem, né. Ficar aqui um tempão lendo para vocês, não. Mas acho que dá para mostrar aí bem a revista. E é claro, quem tiver interesse, entre em contato diretamente com a Jogo Véio. Olha, eles falam até o comecinho da Rare. Ou Rare, como eu falava quando eu era criança. Muito bacana. Alguns games especificamente desenvolvidos por ela. Curiosidades também. Olha só que bacana. É sempre um detalhe interessante, né. Tem algumas fotos históricas também. Inclusive fotos da época, quem era o presidente da Nintendo na época. Algumas fotos também sobre o lançamento do jogo. Tem aqui também alguns desenhos que provavelmente são artes preliminares, né. Artes conceituais do personagem. Isso é sempre muito bacana. Como ele foi criado, algumas curiosidades. Muito interessante. A Jogo Véio sempre traz algumas curiosidades nesse sentido. Que eu acho sempre muito bacana mesmo. Vale muito a pena para quem gosta de jogos antigos, né. Isso aqui é conteúdo histórico. É sempre bacana. Trilha sonora também. Falando sobre a trilha sonora do jogo. É claro que eu vou ler isso aqui com calma. Algumas revistas de época, ó. Que falavam sobre o game. Show de bola, né. Dessa aqui, dessa lista aqui. Eu tive essa Super Game Power. Ação Games. As demais. A Gamers eu não tenho certeza. Mas eu tinha várias revistas da Gamers também. Eu só não sei se eu tenho essa edição aqui. Se eu tinha, né. Infelizmente, minha mãe fez o favor de jogar tudo fora. Eu já até contei isso aqui para vocês, né. Ela achava que revista de games era a mesma coisa que revista de novela. Por exemplo, a revista de novela vem lá com resumão da semana. Na semana seguinte, ela já não tem utilidade nenhuma, né. É revista antiga. Até porque a revista já falou sobre aquela semana da novela. E aí minha mãe jogava fora as revistas dela. Passava uma, duas semanas das minhas, né. De games. Ela jogava também porque achava que não tinha validade nenhuma. E aí eu perdi praticamente todas as minhas revistas. Hoje eu tenho pouquíssimas aqui na coleção. Coisa de aproximadamente 20, 25, por aí. Sinceramente eu nem sei. Mas eu tenho pouquíssimas na coleção. Uma pena, né. Bom, nesse trecho aqui, ó. Nós temos os itens. Deixa eu tentar aproximar. Eu acho que alguns trechos é bacana aproximar, né. Nós temos aqui os itens da série, né. A bananinha simples. A bananinha, o caixinho de banana. Olha que bacana. Os balões, né. As letras, Kong. Muito bacana. E fora que as imagens também são bem bonitas, né. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito mesmo, de verdade. Da diagramação da revista Jogo Velho. Eles acertam em cheio. Especialmente pra quem é da Velha Guarda. Os tipos de barris diferentes, ó, também. Da série. Legal, né. Falando sobre os mundos, ó. Mundo 5, Mundo 6. Algumas versões especialmente diferenciadas, né. Como no caso do Game Boy. Se eu não me engano, eu tenho na coleção esse Donkey Kong Land. Eu não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que eu tenho. Eu, sinceramente, nem jogos de Game Boy eu tenho poucos. Mas eu guardo com muito carinho. Porque são jogos da época, né. Eu comprei pouquíssimos jogos do Game Boy depois de velho, digamos assim. A maioria que eu tenho aqui é da época que era criança mesmo. Então, por isso, eu tenho um carinho especial por esses games. E aqui tem algumas versões. Incluindo o Game Boy Color e também o GBA. O GBA eu não lembro de ter jogado sequer, hein. Sinceramente, não lembro mesmo. Mas é uma boa oportunidade pra isso. O jogo proibido do Miyamoto. Pra quem não sabe quem é o Miyamoto, é um cara aí que criou um tal de Super Mario. Um personagem famoso dos games aí, dizem vocês, né. A notícia me deixou até curioso aqui, né. Pra saber qual é o jogo proibido do Miyamoto. E nós temos aqui uma dica, algumas fotos, inclusive. O jogo é uma versão aprimorada de Pac-Man. Mas com uma temática polêmica para a época. Por que será, hein? Vou deixar vocês com essa curiosidade aí. Curioso mesmo. Vou ler sem dúvida nenhuma. Tem mais algumas informações e algumas fotos também do jogo em si, né. Viva o World. Aqui, ó. Um cartuchinho. Só pra matar a curiosidade aí do jogo em si. Legal, né. Mas depois eu quero saber o porquê que ele era polêmico. Pokémon. Também uma grande franquia, né. Especialmente no Game Boy, cara. Aliás, Pokémon, ele conseguiu ser tão grande quanto outros personagens da Nintendo, né. É claro que você fala em Nintendo, você lembra de Mario, evidentemente, né. É o carro-chefe, digamos assim, da Nintendo. Mas Pokémon, cara, vende muito até hoje. Tem uma divisão própria lá na empresa. Porque, de fato, é uma marca muito importante, muito pesada em relação aos games. E não só games, né. Desenho, enfim. Qualquer produto lançado com Pokémon vai vender, vai vender muito. Porque também é uma marca muito importante da Nintendo. Assim como o Mario e sua turma também. Bacana. E aqui o Wade, inclusive, que foi quem fez o texto, fala sobre a versão do Game Boy. Aqui tem capa do jogo. Tem até nota do game, o que é legal. Lançado em 2000. Há 21 anos já, hein. Ave Maria, como eu tô ficando velho. Meu Deus. Mas tudo bem. O importante é ter saúde e não torcer pra futebol. Porque o meu time no futebol, rapaz. Bom, deixo isso pra lá. Mais algumas informações sobre Pokémon. Baú de dicas. Olha só que top isso, cara. Que legal. Dicas do Donkey Kong Country. Modo Hard. Donkey Kong Land 2. Eu acho que esse jogo eu tenho no Game Boy também. Cara, que legal. Eu gostava demais dessa sessão de dicas. Inclusive, no Instagram do canal, eu tenho publicado algumas dicas antigas, né. Pra quem gosta, é um prato cheio, sem dúvida nenhuma. E aqui, tem os agradecimentos especiais para os apoiadores da revista. Olha como a revista Jogo Velho tem bastante apoiador, né, cara. Que bacana. Se o seu nome estiver aqui, parabéns pra você. E um obrigado também, né. Porque muito em função dessa revista existir hoje, é exatamente graças aos apoiadores. Muito bacana. Vou ler com calma, evidentemente. Mas deu pra dar uma bela de uma folhada aí pra vocês. Na revista número 10, especial Donkey Kong, do Jogo Velho, ou da Jogo Velho. Aí o Age decide o sexo da revista, né. Bom, abrindo aqui a revista especial pra quem é apoiador. Lembrando que recebe essa revista aqui, os apoiadores da Jogo Velho. O que é uma excelente iniciativa, digamos. E bora lá, ver os games baseados em desenhos animados. E ó, tem um recado aqui, hein. Um total de zero games de animes. Ou seja, são desenhos animados. Você pode ver aqui, ó. Perninha, Pato Donald, o Tom, Flintstones, enfim. Vários desenhos animados. E é claro, né. Terei uma sessão nostálgica aqui. Com tantos desenhos que eu assisti na infância. E que receberam versão para os videogames também. Então, bora lá mostrar alguns aí pra vocês. Ah, o Velho indica. Alguns que, é claro, saíram de desenhos. Aladins. Aladins, olha eu. Com um S no final, o pessoal vai ficar bravo. Aladim, ruivo. Também temos o Esquadrão Marte. Gostava demais do jogo e também do desenho. Muito bacana mesmo. Capitão Planeta, Mickey, Tico e Teco. O DuckTales, então, era um desenho maravilhoso, né. Inclusive, quem for manjador de desenho, também gosta do DuckTales. Me lembra de um episódio em que ele encontrava uma árvore. E aí eu só lembro, eu tenho poucas memórias, na verdade. Eu lembro que embaixo dessa árvore tinha um caminho do tesouro. E aí ele se envolve numa enrascada lá, né. O Tio Patinhas e tal. E aí quando ele sobe, ele tenta marcar essa árvore com um lenço. E se eu não me engano, no final do episódio, todas as árvores estão com lenço e ele perde esse caminho e tal. Eu tô falando aqui meio que por cima, nem sei se a história era exatamente essa. Mas eu tenho algumas memórias que era uma árvore. Embaixo da árvore tinha um caminho pro tesouro e ele coloca um lenço, alguma coisa assim. E depois acaba se envolvendo numa enrascada, claro, né. Era sempre assim no desenho e depois ele perde esse caminho e nunca mais encontra. Era alguma coisa assim. Quem lembrar desse episódio, por gentileza, deixa nos comentários aí o nome e tal. Porque eu tô louco pra procurar esse episódio, só que tem tantos, né. E eu acabei não encontrando. Mas quem souber, quem lembrar disso também, deixa nos comentários, tá bom. Então aqui tem vários outros desenhos. Como tem Rei Leão, Mickey, né, como eu falei pra vocês. Pocahontas, é... Ixi, cara, tem um monte de coisa. Tiny Toon, é claro, né. Bart, os Simpsons. Tem muita coisa interessante aqui. Olha, dessa vez, ó, a diagramação foi de lado, né. Corrida Maluca. Eu gostava demais do desenho. O desenho era muito top mesmo, né, cara. Félix, The Cat. Ó, olha que legal essa diagramação aqui embaixo, ó. Com o personagem, né, com o mundinho do jogo em si. Muito bacana. Também do Nintendinho. Master System trazendo Land of Illusion, Mickey Mouse. Eu não joguei esse aqui não, viu. Admito que não joguei. Tá me fazendo falta, hein. Tem que jogar, tem que correr atrás aí, Ruivão. Master System, mais um pouco da história do jogo. A Pequena Sereia. Olha só que bacana. Também não joguei do Nintendinho. Na verdade, eu nunca tive o Nintendinho, né. Eu jogava na casa de amigos, mas provavelmente era algum clone. Nem todo mundo tinha o Nintendinho. Era um console caro. Não era tão fácil o acesso aos videogames como hoje em dia. Por mais que vocês reclamam aí de PS5, Xbox Series, que de fato é muito caro. Mas hoje em dia, ter um console não necessariamente novo é bem mais fácil do que antigamente. Você não tinha tantas opções, né. Hoje, com toda a história dos videogames, aí você consegue encontrar bastante coisa acessível por aí. Mas é claro que os consoles novos é muito além da nossa realidade, infelizmente. Bom, continuando aqui. E se eu não me engano, o texto da revista Extra, né. Todos esses textos aqui, eles são escritos por apoiadores da revista. Então, imagina só que legal, né. Quem sempre sonhou em escrever para uma revista de videogame, é uma ótima oportunidade. O cara vira apoiador de uma revista e ainda escreve para ela. Vai ter o sonho realizado aí de ter um texto escrito diretamente numa revista sobre um jogo antigo. Provavelmente um jogo que marcou a sua infância e tal. Então é bem bacana, né. É uma ideia interessante, sem dúvida nenhuma. Volto a dizer, essa revista aqui, ela é exclusiva para os apoiadores da revista. E vocês terão a oportunidade de ver um pouquinho aqui sobre o conteúdo dessa revista. Papo de locadora pelo Ítalo. Ítalo já é um profissional da revista Jogo Velho, né. Então, não necessariamente apoiador. Claro, apoia de certa forma, faz parte da revista, mas é uma outra questão. Tem aqui uma informação sobre a saga dos donos de locadora. Que legal, cara. Parte 1, hein. Teremos mais textos sobre os donos de locadoras. Que sensacional. E aí, traz várias imagens aqui, ó. Super Mario, Joey Mac. Também vejo aí o Seu Jorge, que na verdade é do Sunset Riders. Que legal, bacana mesmo. Bora lá dar continuidade. Olha, ainda sobre o papo de locadora, né. Com mais personagens, mais histórias. Tarzan, do PS1. Joguei esse game e gostava, hein. Não é o meu favorito de plataforma, mas era bem legal. E como a revista fala sobre desenhos animados, traz aí um texto da Janaína Pereira sobre Disney Tarzan. Show de bola. Vou ler o texto de todo mundo assim que possível. Looney Tunes. Vários personagens, né. Cara, sempre que eu vejo Looney Tunes, na minha época, quando era moleque, estava na... os Tazos, lembra? Dos Tazos dos personagens. Cara, era uma febre danada isso, cara. Muito bacana mesmo. E sempre que eu vejo alguma coisa de Looney Tunes, eu lembro disso. E olha só que legal. Aqui nós temos também alguns QR Code, né. Que vai direto para a trilha sonora de alguns games. Como, por exemplo, Super Mario Land, que é um jogo sensacional para mim. Eu tenho um carinho especial com ele. Já falei aqui, inclusive, sobre isso, né. Que jogava com o meu pai no Game Boy. Então é um jogo que me lembra muita coisa boa. Mas tem também sobre Metroid, Donkey Kong 3, outros games. Olha só. O perfil dos apoiadores. Gosto disso. Tomara que as pessoas não fiquem bravas, que eu vou mostrar aqui. Vamos ver. O Alexandre Lopes, 43 anos. Top 10 do cara. Sonic 1. The Immortal. Cast of Illusion. Space Invaders. Medal of Honor. Baita jogaço. Ninja Gaiden. Vários games. Olha só. O primeiro videogame do cara foi um telejogo, hein. Rapaz. Esse é velho, hein. Com todo respeito, tá. Flávio Antônio. 44 anos. Alex Kidd no top 10 dele. Bacana também. Baita jogaço, né. Super Mario Bros. 3. Wonder Boy. Tem Super Mario World. Pra mim, o Super Mario World é o meu jogo favorito de todos os tempos. Assim. Eu não tenho a menor ideia de quantas horas eu passei jogando Super Mario World no Super Nintendo. Psycho Fox também, sensacional. E do outro lado aqui nós temos a Patricia Carvalho, que colocou o Final Fantasy 7 como o jogo favorito dela, né. O top 10. Também tem Tomb Raider, Diablo, Super Mario World, Duke Nukem, Star Fox. Cara, Star Fox também está entre os meus favoritos, viu. Aliás, a série toda, exceto esses últimos games aí, que não são tão bons, né. Mas Star Fox, especialmente o do Super Nintendo e também do Nintendo 64, são absolutamente incríveis. E gosto também do Star Fox Assault do Gamecube, cara. Baita jogaço, sem dúvida nenhuma. Quem não jogou, corre atrás aí, mesmo que seja por emulador, e jogue, porque é um baita jogo interessante. E por fim, nós temos aqui o Yuri. 32 anos. Ele colocou aí o Chrono Trigger como o primeiro. Blue Dragon também como o segundo. Diablo 2. Temos também aí Donkey Kong 2, Super Bomberman e Rock'n'Roll Racing. Rapaz, como eu sou apaixonado por esse jogo. Meu Deus do céu. É a melhor trilha sonora da geração 16-bits, hein. Sem dúvida nenhuma. E nós estamos aqui também, só para finalizar, os agradecimentos especiais também para os apoiadores da revista. Volto a dizer aqui, se o seu nome estiver aqui, muito obrigado, porque você ajuda e contribui para que um excelente trabalho seja feito. Eu vou finalizar o vídeo aqui, rapaziada. Lembrando que não dá para mostrar absolutamente tudo, até por uma questão de consideração pelos profissionais da revista Jogo Velho, né. Mas nós temos bastante coisa aqui para mostrar aí para vocês. Deu para ter uma boa noção da revista. Deixa eu me organizar aqui melhor. É sempre complicado, mas ó, tá bom, né. Dá para ver bem aí a revista. Lembrando que mais informações vocês encontram na descrição do vídeo. Tem o contato da revista Jogo Velho. Desta vez eu mostrei a revista número 10, especial Donkey Kong Country, do Super Nintendo, mas traz outros conteúdos também. Além, é claro, da revista exclusiva dos apoiadores, que traz aí jogos baseados em desenhos animados com textos de apoiadores. O que é muito bacana, é uma ótima iniciativa, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a todos os profissionais da revista Jogo Velho, em especial o Wade, que é quem eu tenho um pouco mais de contato lá na revista. Mas todos eles merecem um abraço pelo ótimo trabalho e pelo cuidado de fazer uma revista impressa sobre games antigos em 2021, cara. É admirável isso, sem dúvida nenhuma. E agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.